O homem de boa vontade A jovem mãe se aproximou do leito do filhinho. Ela queria tanto que o filho crescesse e concretizasse os seus sonhos. Entretanto, a leucemia o estava matando. Lembrou-se de que um dia o filho lhe dissera que queria ser um bombeiro, quando crescesse. Ela foi ao corpo de bombeiros local na cidade de Phoenix, Arizona. Explicou a situação do filho a um bombeiro de enorme coração chamado Bob. Seria possível, perguntou, meu filho de seis anos dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão? Nós podemos fazer muito mais, respondeu Bob. Se estiver com seu filhinho pronto às sete horas da manhã na próxima quarta-feira, Nós faremos dele um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir ao quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio. Se você nos der as medidas dele, conseguiremos um uniforme verdadeiro, com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo, igual ao que vestimos, e botas. Três dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu-o com o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado ao quartel central. Ele estava muito, muito feliz. Acompanhou os três chamados que aconteceram naquele dia e saiu no caminhão tanque, na van dos paramédicos e no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Até foi filmado pelo programa de televisão local. Com o seu sonho realizado, Billy ficou tão contente que viveu três meses além da previsão dos médicos. Uma noite, a enfermeira-chefe começou a chamar toda a família ao hospital. Billy estava morrendo. Ela se lembrou do passeio com os bombeiros. Por isso, ligou para o quartel e perguntou se um bombeiro poderia fazer uma visita rápida ao garoto. Com certeza, ele ficaria feliz. O chefe dos bombeiros respondeu, Nós podemos fazer muito mais do que isso. Estaremos aí em cinco minutos. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E, por favor, abra a janela do quarto dele. Cinco minutos depois, uma van e um caminhão com a escada Magiros chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava o garoto. Dezesseis bombeiros subiram pela escada e, com a permissão da mãe, abraçaram e saudaram o melhor bombeiro de todo o quartel. Billy deu um sorriso tímido e perguntou, Sou mesmo um bombeiro? E, ante a afirmativa sorridente do chefe dos bombeiros, Billy fechou seus olhos pela última vez. O mestre de Nazaré ensinou, Se alguém te obrigar a dar mil passos, vai com ele mais outros dois mil. Ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Reflitamos a respeito e nos perguntemos como temos respondido aos pedidos de nossos amigos, filhos, parentes e da comunidade em geral. Que tal começarmos a colocar em prática, em nossa vida, a frase, Eu posso fazer mais do que você me pede? Eu posso fazer mais do que você me pede?